Vamos então ao último item dessa sessão, item de número 2, processo 48.500.0038.18.2017.26, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão 5 de 2017 da ANEL, denominado leilão A-6 de 2017, cujo objeto é a contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa, a carvão e a gás natural em ciclo combinado. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos. Mediante a portaria MME 293, de 4 de março de 2017, alterada pelas portarias MME 318, de 11 de agosto de 2017, e 353, de 1 de setembro de 2017, o Ministério da Energia incumbiu a ANEL de promover direta ou indiretamente leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica eólica, termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural em ciclo combinado, denominado leilão A-6 de 2017. Por meio do ofício 258, de 2017, a Secretaria Executiva do Ministério enviou, no dia 2 de outubro de 2017, a minuta de portaria que estabeleceu a sistemática para os leilões de energia nova de 2017, tanto o A-4, que já foi deliberado anteriormente, e agora o A-6, acordada no âmbito da Comissão Especial de Leilões de Energia Elétrica da ANEL, com a participação da ANEL, solicitando que, na medida do possível e respeitado o devido processo decisório da agência da ANEL, sejam tomadas medidas cabíveis para a abertura da audiência pública dos editais dos certames em tela, condicionado à publicação da portaria, estabelecendo a sistemática dos certames, de forma a garantir a sua realização ainda em 2017. Em 2 de outubro de 2017, a Secretaria Executiva de Leilões emitiu a nota técnica 26, pela qual apresentou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão A-6 de 2017, destacou as principais alterações em relação às regras dos certames anteriores, incluindo o aspecto da sistemática ser ditada pelo Ministério da Energia nos termos do ofício 258 de 2017, e também recomendou a abertura da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 6 de outubro, eu estou substituindo aqui também a 5 de novembro de 2017, até às 9 horas e 45 minutos, a fim de subsidiar a aprovação, eu estou substituindo aqui a 6. O Ministério da Energia definiu para o leilão A-6 de 2017, a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de fontes hidrelétricas, eólica e termoelétricas, a biomassa, a carvão e a gás natural em ciclo combinado. Salienta-se que, a partir da publicação da Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016, para a contratação de energia de novos empreendimentos, a entrega poderá ser iniciada a partir do terceiro e até o sétimo ano subsequente ao do leilão. Portanto, esse é o primeiro A-6 a ser promovido para a contratação de energia nova. Conforme as disposições da portaria MME 293-2017 e com relação à redação dada pelas portarias 318 e 353, o leilão A-6 de 2017 apresentará as seguintes diretrizes. Será realizado no dia 20 de dezembro de 2017, com a participação exclusiva das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural em ciclo combinado. Serão negociados os CCARs por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos, para empreendimentos hidrelétricos. Também por disponibilidade, com prazo de suprimento de 20 anos, para empreendimentos e eólicos. Por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciado por fontes para empreendimentos de geração, a partir de termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural em ciclo combinado. E o início do suprimento de energia ocorrerá em 1º de janeiro de 2023. Não poderão participar os empreendimentos que entram em operação comercial até a data de publicação do edital. Não serão habilitados, tecnicamente, pela EPE, os empreendimentos. Primeiro, que a partir de fonte não termoelétrica, conserviu superior a zero, com potência instalada inferior a 5 megawatts, e a partir de fonte eólica que não atenda ao disposto do artigo 5º do parágrafo 3º da portaria MME, de nº 102, de 2016. Também, a partir de fonte eólica que o serviço seja superior a 280 reais por megote hora, e a partir de fonte hidrelétrica, cujos dados homologados pela ANEL, para fins de cálculo da garantia física de energia, estejam em desacordo com os parâmetros do projeto cadastrado da EPE. A EPE cadastrou 1.092 projetos, para o leilomínio 6. Desse montante, 953 refere-se ao empreendimento teólico, 86 correspondem a PCH, 4 hidrelétricas, 42 termoelétricas a biomassa, 4 termoelétricas a carvão, e o restante, 23, refere-se a termoelétricas a gás natural. As fichas de dados e demais documentos serão examinados no processo de habilitação técnica, que antecede a realização do certame. E no quadro a seguir, temos as principais fontes, os principais projetos associados, e o total de oferta, portanto, o total de oferta já cadastrado, corresponde a 53.424 megawatt para as fontes de eólica, hidrelétrica, pequenas e centrais de elétrica, termoelétrica a biomassa, a carvão e a gás natural. E, em seguida, nós apresentamos os estados e as fontes associadas e o número de projetos respectivo com a respectiva oferta em megawatt. Portanto, praticamente todos os estados e as federações estão contemplados com empreendimentos de geração. Foram feitas inovações no edital, e essas inovações consistem, o que foram colocados nos outros editais, aprovados pela Secretaria, baseando especialmente nos modelos editais do leilão 1 e 3 de 2004 de 2016. Destaca-se do edital a ser submetido à audiência pública, em exceção de, em vista do exposto do parágrafo 3º do artigo 11º da portaria MMR 102, um requisito para inscrição do empreendimento no leilão, estabelecido que não poderia participar do certame em empreendimentos cujas empresas titulares, inclusive dos componentes do grupo econômico, do qual faz parte, têm um histórico desempenho insatisfatório e penalidades que possam ter sido imputadas nos movimentos do projeto cadastrado e de outros processos de autorização e concessão de serviços de energia elétrica. Ademais, foram inseridos nove requisitos do edital, restritos a empreendimentos que comercializaram energia no certame e com potência instalada igual ou superior a 300 megawatts, voltados à prévia aferição da viabilidade e executividade da proposta financeira do licitante e à firmeza dos compromissos associados ao seu lance, mediante comprovação posterior, em prazos fixados no cronograma de implantação do empreendimento, da contratação de financiamento e ou barra da integralização de capital, bem como da contratação de equipamentos como forma de assegurar a efetiva entrega pelo empreendedor ou do objeto de autógrafo de concessão ou autorização pelo poder concedente. Com relação ao anexo 2 do CCAR, a partir do modelo de contrato adotado pelo Paroleilão 9-5 de 2016, e observando as diretrizes constantes das portarias do MME 1514 e 293, a primeira de 2011 e a segunda de 2017, foram elaborados seis minutos de CCAR listados a seguir. Então, tem CCAR por quantidade para empreendimento interelétrico, CCAR por disponibilidade para fonte eólica, CCAR por disponibilidade para UTE a biomassa com CVU igual a zero, e CCAR por disponibilidade para UTE a biomassa com CVU diferente zero, e CCAR por disponibilidade para UTE a carvão e CCAR por disponibilidade para UTE a gás natural. Do ponto de vista do CCAR, praticamente não houve mudanças em relação às diretrizes estabelecidas no AMN-5. Regista-se que para fonte eólica, o estabelecimento de apuração anual do atendimento ao montante de energia contratada em contraposição à apuração quadrenal adotada em certames anteriores, tendo em vista a definição do ressarcimento da energia não suprida a partir da geração média anual inferior à energia contratada conforme disposto no artigo 8º da portaria MME 293, 2017. Com relação à sistemática, para esse leilão serão aceitas propostas para quatro produtos distintos, um produto por quantidade e três produtos por disponibilidade, sendo que este produto será subdividido num produto para fonte eólica, outro para qual disputarão as fontes termoelétricas, a biomassa e a carvão, e um terceiro produto para fonte de carne natural. O leilão será realizado em duas fases. Na primeira fase serão visitados os empreendimentos hidrelétricos acima de 50 MW, os quais, no caso de existirem usinas que atendam a esses parâmetros, terão sua energia compulsoriamente contratada. E, na segunda fase, serão comercializadas demais fontes. Salienta-se que, ocorrendo a oferta em cada um dos produtos, será alocado necessariamente demanda. Como uma das principais inovações da sistemática, serão inseridos dois parâmetros no sistema de leilão, que podem influenciar a duração do certame. Haja vista que, após decorrer de um determinado número de horas, poderá ser estabelecido um prazo para que as proponentes façam a inserção dos seus lances finais. Ressalta-se que os proponentes deverão observar o percentual mínimo de energia a ser destinado ao mercado regulado igual a 30% de sua energia habilitada. Mercado regulado, 30%. Do exposto, com base nos autos de processo 48.500.0038.18.2017.26, e observados os termos do ofício 258 da Secretaria Executiva do Ministério da Energia, voto pela instalação de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 6 de outubro a 5 de novembro de 2017, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 5 de 2017, denominado o leilão A-6 de 2017, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de forças hidrelétricas, eólicas, termoelétricas, biomassa, a carvão e a gás natural, em ciclo combinado com o início do suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2023. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclam que a diretoria decidiu, então, pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 6 de outubro a 5 de novembro de 2017, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 5 de 2017, denominado leilão A-6 de 2017, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, de fontes hidrelétricas, eólica termoelétrica, biomassa e carvão a gás natural em ciclo combinado com o início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2023. Bem, esse era o nosso último item da pauta. Portanto, declaro encerrada essa 37ª reunião Público-Ornário da Diretoria. Bom dia a todos.